Sessão tranquila desta segunda-feira. O vereador Jerônimo Cavalcante manifestou indignação pelas agressões verbais de que foram vítimas na semana passada. Disseram que não faz a vida nem faz o homem. Não sou fiado. E não tenho para passar ninguém que tem a sua opção sexual. Ninguém que tem a sua opção sexual. Agora, para ver o homem e para ver o cara de mulher, isso eu não posso admitir. Após a sessão, o vereador falou com a nossa equipe. Nós precisamos dizer que essa casa precisa de respeito. Em nenhum momento eu ataquei A ou ataquei B. E jamais vou atacar. Mas não posso deixar que uma pessoa que vem denegrindo a imagem de vários vereadores continue. Falou do vereador Jerônimo, vai ouvir. Vai ouvir a altura. Não descendo o nível de como o vereador que me atacou desceu. A presidenta da casa fez um balanço da sessão e uma defesa em favor da ética. Tenho certeza que nós vamos trabalhar de forma mais respeitosa. Cada um podendo defender o seu ponto de vista, a sua forma, sem denegrir a imagem de ninguém. Sem faltar com a honradez que é pertinente entre os seres humanos.